Opa! Tudo bem? Beleza! Seguinte, eu sou vizinho novo aí e eu tô com um probleminha no sinal da minha TV. Né? Não sei se a sua tá normal, se você trocou o plano, porque os canal mudou, porque eu tô puxando um gato aí dentro da tua casa. Já faz uma minha casa? Sim. Você tá puxando um gato na minha casa? Ah, já faz um mês já. Entendeu? Aí o que que acontece? Mas que deu hora você puxar da minha casa? Se eu não tô trabalhando, eu vou puxar da onde? Você vai fazer o quê? Ai! Oi, desculpa. Eu batendo aí não sai ninguém. Tudo bem? O que que tá pegando aí? Pegando o quê? Não tô entendendo. Eu tô com problema no sinal da TV Acabo lá em casa. Vocês mudaram o plano? Bem bolada. O que que você tem a ver com isso? Não, não é que tenha a ver com isso. É que eu tô fazendo gato aqui faz tempo. Eu acho que só você... Eu não tô sabendo disso. Quando você tá roubando gato da minha casa? Não, não é questão que eu tô roubando, gato. Eu não tenho condições de pagar. Mas assim que funcionam as coisas, eu vou chamar a polícia pra você. Querida, eu sou morador novo. Eu só puxei um cabinho de nada pra me assistir. De graça. Agora eu tô trabalhando pra estar bancando os outros. Você tem que me bancar porque eu não tô trabalhando. E por isso que eu tô usando. Ah, as coisas agora tá fácil agora. Tá fácil. Você com essa cara de tonto, eu tenho mais aqui. Desculpa eu falar. Você tem que chamar meu marido agora. Vai lá, chama ele, que é outro tonto também que não tá vendo. Vai lá, chama. Chama lá. Chama.